Olá, uma boa noite para vocês, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre a doença de Alzheimer. O que é a doença de Alzheimer? Você que tem dúvidas, que não entende sobre a doença, que está cansado das mesmas explicações, fique por aqui, acompanhe essa live, que será uma live muito importante para você, tá bom? Você que vai me assistir pelo canal do YouTube, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas, deixe seus comentários, lembrando também para vocês que eu estou fazendo, nesse momento, ao vivo transmissão simultânea no Facebook e também no Instagram, tá bom? Então, vocês podem participar aí por qualquer um desses meios. Peço a vocês também que compartilhem, que convidem outras pessoas, a galera da gerontologia, os cuidadores, os idosos, é muito importante que a gente chame outras pessoas para conhecer essa doença, que vem causando tantos transtornos, né, e que são tantas consequências aí, tanto para os nossos idosos, né, quanto para os familiares idosos também. Então, é muito importante que a gente consiga trabalhar, consiga trazer outras pessoas, consiga trazer mais informações, tá bom? Quero dar uma boa noite para quem está comigo aqui ao vivo, a Glacietti no Facebook, a vocês que estão aqui no Instagram também, tá bom? Deixe sua boa noite, diga de onde você é, compartilhe também a live, tá bom? Bom, antes de começar o tema da live, claro, primeiro eu vou me apresentar para quem está me assistindo pela primeira vez, né? Eu sou Juliana Benevitz, trabalho já com idosos, já aproximadamente 12 anos, sou especialista em saúde da pessoa idosa, especialista em gerontologia, em gestão e saúde, sou mestre em saúde e doutorando em bioética e saúde, mas todo o meu trabalho, né, nas especializações, mestrado e doutorado é voltado para a questão da pessoa idosa. Não só estudo, como eu trabalho, atuo também atendendo pessoas idosas, né, e aqui na rede social, nas redes sociais já são mais de 4 anos, fazendo vídeos, né, sobre os diversos assuntos, inclusive a doença de Alzheimer, que é um tema que eu já trabalho há bastante tempo, né, só que nas redes sociais são 3 anos, a gente vai para o terceiro curso aí, SOS Alzheimer, mas já comecei meu trabalho com a doença de Alzheimer já há muitos anos atrás, desde 2012, que foi o primeiro curso que eu ofereci sobre a doença de Alzheimer, na época trabalhando só a questão dos cuidados, né, voltados aí para a pessoa com Alzheimer, como cuidador, né, como o profissional de saúde poderia cuidar melhor de quem tem a doença de Alzheimer, mas depois, né, à medida que eu fui estudando mais a questão clínica, fiz o patológico, eu comecei também a trabalhar essa questão da prevenção, a entender melhor os fatores de prevenção, como a gente pode não só prevenir, né, a doença, mas também ajudar a retardar essa doença, a progressão dessa doença, e aí não só com as medicações que eu vou explicar para vocês hoje, que não são medicações que retardam a doença de Alzheimer, mas existem outros fatores que sim, ajudam a retardar a progressão, e eu vou falar sobre isso com vocês hoje, tá bom? Quero agradecer aqui a Roberta, que é de Guarulhos, estudante de Gerontologia, seja bem-vinda, a Gerontologia na USP, que legal, Roberta, a Cris também, seja bem-vinda, tá bom? Galera que está aqui no Facebook também, sejam bem-vindos, eu vou iniciar a live, por quê, gente? Primeiro, peço a vocês que peguem papel e caneta, tá? Porque vão ser novidades, né, algumas coisas que eu vou falar aqui, na verdade, a maioria delas, eu acredito que seja novidade para vocês, então é importante, principalmente se você é estudante da área, que você tenha papel e caneta para você anotar, tá? Estou pensando aqui em aproximadamente 25 minutos a 30 minutos de live hoje, uma live aula mesmo, tá? Então é importante que vocês prestem bastante atenção para que vocês consigam acompanhar os outros vídeos ao longo da semana, tá bom? Boa noite, Kate, que está no metrô, que coisa linda! Seja bem-vinda, tá bom? Eu vou ver a questão do link, então, tá bom, Kate? No WhatsApp, coloco para vocês aqui depois, tá certo? Vamos lá, então, gente, falar sobre a doença de Alzheimer. Hoje a gente sabe o quê? Que a doença de Alzheimer é um dos maiores problemas de saúde do mundo. Hoje a doença de Alzheimer é a quinta causa de mortalidade no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a doença de Alzheimer já é a terceira causa de morte por lá. Por conta disso, né, existe um conjunto de estudos aí voltados para entender o que de fato é a doença de Alzheimer, quais são as causas dessa doença. O que a gente escuta falar o tempo inteiro, quando a gente faz cursos, né? Olha, a questão da doença de Alzheimer é o seguinte, no cérebro desse idoso existe um acúmulo de placas beta-amiloides e um acúmulo de emaranhados neurofibrilares, né? E isso vai causar uma perda de sinapse, que é aquela comunicação entre os nossos neurônios, né? Os nossos neurônios precisam se comunicar um com o outro para que a gente fale, para que a gente ande, para que a gente faça as nossas atividades. Quando não há essa comunicação, nós ficamos desfuncionais. E aí a gente tem essa perda de sinapse e a gente tem essa perda de neurônios também, a morte dos nossos neurônios, né? Olhando só sobre esse ponto de vista, a gente imagina o seguinte, sim, isso é a realidade, essas coisas acontecem, né? A gente tem os emaranhados, a gente tem as placas beta-amiloides, mas se a gente olhar só para a doença dessa forma, a gente pensa que a doença de Alzheimer é uma doença cerebral, né? Uma doença do cérebro. O que os estudos recentes vêm mostrando para a gente é que ela não é só uma doença do cérebro. Na verdade, a doença de Alzheimer, os estudos vêm mostrando para a gente que ela é uma doença do sistema, tá? É uma doença que envolve os nossos vários órgãos, é uma doença que envolve aí os nossos vários sistemas, né? Vamos dizer assim. E que, tanto para a gente prevenir, quanto para a gente tratar, quanto para a gente dar melhor qualidade de vida para esse idoso que tem a doença de Alzheimer, a gente precisa olhar para várias questões que não são só o cérebro. Então, na verdade, aquilo que a gente vê, todo esse acontecimento que acontece no cérebro do idoso, toda essa deterioração, é o resultado de um conjunto de questões que estão relacionadas ao nosso todo, tá? E eu vou explicar a vocês sobre isso. Então, o que acontece, né? Se uma pessoa é atingida pela doença de Alzheimer, logo, ao longo do tempo, essa doença vai evoluindo. E a gente escuta muito falar que é uma doença neurodegenerativa, ou seja, que não tem condições de melhora, que não tem recurso para melhorar, que a gente pode esperar só uma progressão ruim, não é isso? Que a gente escuta falar o tempo inteiro. E que, de fato, hoje, a gente não tem um protocolo curativo estabelecido para o mundo inteiro. A gente tem estudos avançados no sentido da cura. Sob muita resistência. Eu vou explicar isso para vocês também, tá? Mas o que acontece? O que a gente tem hoje de tratamento para a doença de Alzheimer? Primeiro, o protocolo que a gente tem para a doença de Alzheimer hoje não é um protocolo curativo. Então, as quatro medicações que a gente tem hoje aprovadas para a doença de Alzheimer são medicações que tratam os sintomas da doença. Nenhuma dessas medicações tem o propósito de curar. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque muitos cuidadores, muitos familiares acreditam que a mamãe, papai está tomando aquela medicação lá e não está tendo melhora. Ou houve melhora de alguns sintomas e aí o familiar já acha, bom, né? Está sendo curado, está fazendo um tratamento curativo. Não. Inclusive, se vocês forem ler o protocolo de diretrizes para tratamento da doença de Alzheimer, vocês vão ver que é um tratamento sintomático que visa amenizar os sintomas e que não visa amenizar a doença. E aí, o que acontece? A gente tem hoje o que a gente fala que é monoterapia, né? Se trata só com a medicação e ponto. Não se fazem outras estratégias para otimizar a saúde desse idoso e sim, dessa forma, evitar, né? Não vou dizer evitar, mas diminuir a progressão dessa doença. Não é isso que vem acontecendo. Geralmente, você vai fazer todos os exames, isso eu vou explicar numa próxima live, e aí vai chegar o diagnóstico de provável Alzheimer e você vai entrar ali nesse protocolo padrão de utilização de medicações para os sintomas. O que acontece? Recentemente, a gente já ouviu falar de um novo medicamento que foi aprovado, né? Para a doença de Alzheimer. Acho que vocês ouviram falar sobre isso. Houve muita confusão, muito tititi sobre essa situação. Por quê? Existe uma discussão dessa cascata beta-amilóide, como eu falei. Então, uma pessoa tem a doença de Alzheimer, se acumulam placas dentro do cérebro, essas placas vão causando a perda dessa comunicação entre os neurônios, vão causando a morte dos neurônios. Então, o foco da maioria dos tratamentos hoje, e das pesquisas que buscam aprovar medicações para a doença de Alzheimer, é fazer uma varredura no cérebro de quem tem Alzheimer e eliminar essas placas beta-amilóide, né? Isso porque se supõe que são essas placas que vão causando essa morte neuronal. Então, para resolver a doença de Alzheimer, a gente teria que varrer essas placas beta-amilóide dali. E aí, o que acontece? Foi aprovada uma medicação intravenosa, mensal, com doses progressivas, utilização de doses cada vez mais progressivas, visando varrer essas placas beta-amilóides. Mas, de fato, de forma muito modesta, essa medicação que foi aprovada faria isso. Varreria as placas beta-amilóides que estão ali no cérebro. Porém, não foi comprovado nesse estudo, e aí, agora, a FDA, lá dos Estados Unidos, solicitou que essa indústria, que esse laboratório, faça ensaios clínicos para saber se, tá, ok, vai varrer as beta-amilóides dali, né? Naquele momento. Mas vai trazer ganhos cognitivos, né? Porque pode ser que só varra e que não traga ganhos. E o que a discussão que eu vou trazer para vocês hoje no protocolo de reversão cognitiva é justamente essa. Porque uma pergunta que não se faz é por que a gente tem um acúmulo de placas beta-amilóides no cérebro, né? A gente, os estudos são muito voltados para tirar, para varrer essas placas dali, mas não se pergunta o por que que nós estamos produzindo essas placas beta-amilóides. Então, o protocolo de reversão cognitiva, que é o que a gente vai estar conversando hoje, que é um protocolo que já vem sendo estudado há muitos anos, né? Há várias décadas aí, já tem vários estudos publicados, né? Que estão evoluindo. Inclusive, a gente tem um livro que também no final da live eu vou falar para vocês, mas depois desse livro, os autores, os pesquisadores já estão evoluindo com outros estudos, né? Inclusive, hoje eu estava lendo alguns estudos do ano de 2021, que vão trazer uma outra perspectiva para a gente em relação à doença de Alzheimer, sim, uma esperança, pelo menos, para a reversão do declínio cognitivo leve, que é uma condição que geralmente acontece antes da doença de Alzheimer se manifestar, né? E também uma esperança para a doença de Alzheimer em fase inicial, para a reversão da doença de Alzheimer em fase inicial, tá? E aí, como que é esse protocolo de reversão cognitiva? O que os autores vão trazer para a gente? O que esses pesquisadores vão trazer para a gente? Bom, né? A doença de Alzheimer tem se mostrado como uma doença que é causada por um estresse crônico, por um desequilíbrio no nosso sistema por inteiro. Não é uma questão só do nosso cérebro, né? A gente tem um reflexo ali de um todo que está desregulado, de um organismo que está desregulado, do estresse que o organismo está sofrendo por várias condições, seja por ausência dos suprimentos que a gente precisa para manter o nosso cérebro funcionando, seja por toxicidade, seja por um processo inflamatório crônico que a maioria de nós vive, tem um processo inflamatório crônico, subclínico, que a gente não sabe, e isso é causar por diversas coisas que eu também vou citar aqui para vocês. Então, o que os autores entenderam a partir dessas décadas de estudo sobre a doença de Alzheimer? Que a doença de Alzheimer é um distúrbio progressivo desse sistema, é o nosso sistema que está entrando em caos e aí o que acontece? Quando o nosso sistema está em caos, ele vai preservar algumas funções em detrimento de outras, né? Então, a gente imagina, por exemplo, uma empresa que precisa demitir funcionários, ela entrou em crise, ela precisa demitir, né? O que ela vai fazer? Ela vai demitir aqueles funcionários mais novos e vai deixar os mais antigos primeiro, geralmente é isso, né? A gente deixa os mais experientes, aqueles que têm mais anos na empresa, que justamente até para demitir, a empresa vai ter mais gastos para demitir, ela vai demitir aqueles que entraram por último. E é isso que o nosso organismo faz com a doença de Alzheimer. A gente está em crise e é justamente porque nós, nosso organismo inteiro está em crise, a gente começa a ter aqueles esquecimentos breves e a gente vai mantendo o quê? A nossa capacidade de andar. Por isso que, por exemplo, essa questão da mobilidade, quem tem Alzheimer vai perdendo por último, né? Primeiro aquela memória recente, aí a pessoa ainda lembra lá da família lá atrás, né? Ainda lembra, enfim, de todo aquele acontecimento de lá para trás e ela esquece as coisas recentes, né? As atividades mais ali do dia a dia, porque são coisas que não são vitais, né? Então o organismo preserva primeiro as funções vitais. É só lá no final da doença de Alzheimer que até as funções vitais ficam comprometidas, né? A pessoa não consegue controlar os esfintes, enfim. E aí começa a perder a capacidade de andar, entre outras coisas. Então, esse desequilíbrio que acontece no nosso organismo é o que traz a doença de Alzheimer. E aí o que acontece? Como eles entendem a doença de Alzheimer como uma doença sistêmica, eles conseguiram observar que existem pelo menos 36 fatores que estão envolvidos na questão do desenvolvimento da doença de Alzheimer. Como se fosse assim, a gente tem uma casa, tem um telhado nessa casa e esse telhado está com 36 buracos. Não adianta eu vir só com uma medicação para tapar um buraco, se eu tenho outros 35 buracos que estão ali chovendo dentro. Então essa casa vai ser destruída de qualquer jeito. Não adianta tapar um, tapar dois. A gente precisa tapar vários buracos. Quais são esses buracos, né? Esses fatores aí envolvidos, então, no desenvolvimento da doença de Alzheimer. A gente tem a resistência à insulina, inclusive vocês já ouviram eu mesma falar aqui nas minhas redes sociais, que os diabéticos, né, que são, já tem essa resistência à insulina, além daqueles pré-diabéticos também, são mais suscetíveis ao desenvolvimento da doença de Alzheimer, né? Nós sabemos que quem está numa inflamação subclínica, e existem exames que a gente pode fazer também para saber se estamos num processo inflamatório. Também estão mais pré-disponíveis à doença de Alzheimer. A gente tem da exposição à toxicidade. Alguns elementos tóxicos podem trazer essa questão de desenvolvimento da doença. A gente tem a questão dos distúrbios da questão intestinal também. Por isso que a gente também precisa cuidar do nosso intestino para prevenir Alzheimer. Existe uma relação direta entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Já fiz algumas lives falando sobre isso também. A questão da obesidade. Hoje isso fica muito claro, até porque quem está obeso está inflamado. É muito ruim a gente falar isso, porque às vezes as pessoas falam que a gente é gordofóbica. E quando eu faço lives aqui falando sobre obesidade em doso, às vezes as pessoas interpretam muito mal. Eu falo porque a obesidade realmente é uma doença. A obesidade em si, ela já é uma doença. Só que ela é uma doença que traz outras doenças, inclusive a doença de Alzheimer. Então a obesidade seria um fator a tratar também para não desenvolver Alzheimer, né? Tem a questão do estresse, que é importante a gente trabalhar e evitar. A questão de deficiência de vitamina D, a questão de deficiência de vitamina B12, a questão de deficiência de hormônios também. Então o que se faz nesse protocolo de reversão cognitiva, que traz essa esperança para o Alzheimer hoje, né? Primeiro, a gente olha então para o Alzheimer como uma doença sistêmica, heterogênea, ou seja, é uma doença que tem várias coisas ali que estão influenciando, não é uma coisa só que vai trazer a doença de Alzheimer, são várias questões que vão trazer o desenvolvimento do Alzheimer. E aí, o que eles fazem? Um mapeamento dessas questões. Então quando você vai para um médico tradicional, o que esse médico tradicional vai fazer? Ele vai fazer todos os exames ali, vai fazer a ressonância, vai fazer a tomografia, vai fazer alguns determinados exames de sangue, vai fazer os testes neuropsicológicos, né? Para saber se você está com sintomas da doença de Alzheimer. Mas em geral, se ele não for da medicina integrativa, se ele não conhecer o protocolo, ele não vai fazer um rastreamento. Qual rastreamento? Rastreamento das suas vitaminas, rastreamento da questão dos distúrbios, né? Que você pode estar desenvolvendo, rastreamento, por exemplo, da questão hormonal, para ver se os seus níveis de hormônios, né? Estão ali no nível ideal. Então todos esses exames, né? Vão ser feitos. O que não se faz na medicina tradicional, que geralmente vai focar ali só naquela questão dos testes neurocognitivos, né? Neuropsicológicos e na questão de excluir outras possibilidades que podem estar ali causando a doença de Alzheimer. Outras doenças, né? Que poderiam ser diagnosticadas. Os médicos da abordagem, né? Do protocolo de reversão cognitiva. Eles vão tentar fazer uma avaliação que vai ser metabólica, ou seja, vai ver se você é resistência à insulina, né? Vai ver a questão dos seus hormônios, vai ver a questão das vitaminas, vai ver a questão dos minerais. Vai fazer os testes de toxicidade, vai fazer toda essa busca, toda essa varredura para quê? Para otimizar os seus níveis funcionais, né? Para otimizar os seus níveis metabólicos, né? Os seus níveis de hormônio. Para justamente você voltar a funcionar. E é nessa otimização que muitas vezes se consegue a reversão da doença de Alzheimer ou do declínio cognitivo leve, em fases iniciais. Porque como eu falei para vocês, à medida que a doença de Alzheimer avança, vai acontecer a morte dos neurônios. Então, se o nosso cérebro já está muito atrofiado, hoje a gente ainda não tem algo que possa fazer essa reversão. Agora, se o nosso cérebro está pouco atrofiado, a gente já está começando a ter recursos para reverter isso. Não é um processo de um dia para o outro, né? Existem estudos que esses autores publicaram em que esse processo de reversão aconteceu, mas num prazo de 5 meses a 2 anos. E desde que as pessoas mantivessem essa otimização, né? Mantivessem ali fazendo o protocolo que vai incluir não só essa questão que eu falei para vocês, mas vai incluir exercício físico. Vai incluir, por exemplo, jejum intermitente de 12 horas por dia, no mínimo. Vai incluir a questão de suplementação de vitaminas. Vai incluir a questão de meditação, de respiração. Isso porque tem uma explicação para cada uma dessas coisas otimizar esses níveis hormonais, otimizar essas vitaminas, otimizar o seu sistema, melhorar o seu metabolismo como um todo, né? Então, hoje, o que a gente vem caminhando é para a gente entender que como a doença de Alzheimer é multifatorial, a gente tem que atacar para vários lados, né? Não adianta você atacar só com o remédio que vai para os sintomas, não. Você vai ter que ir lá na questão dos hormônios, vai ter que ir na questão das vitaminas, vai ter que ir na questão dos exercícios cognitivos, vai ter que ter exercício físico mesmo, né? Vai ter que ter práticas de eliminação do estresse. De repente, vai ter que entrar uma terapia, um psicólogo para tratar também questões emocionais que não estão resolvidas e que vão te deixar mais para disponível a doença de Alzheimer. Então, assim, a gente tem que trabalhar um todo justamente para tapar esses 36 buracos ou a maioria deles, né? Qual o diferencial também dessa abordagem? Que a gente vai olhar o idoso justamente como você vai varrer em cada pessoa quais são os 36 buracos, quais são os buracos que estão ali em aberto. Esse programa de reversão cognitiva é um programa que vai ter uma abordagem mais personalizada para esse indivíduo, né? Então, existem, como eu falei, resultados publicados, né? Existem casos de pessoas que voltaram ao funcionamento depois que começaram o protocolo de reversão cognitiva. Hoje, como eu falei, ainda não é algo estabelecido em nível mundial. Os estudos estão evoluindo, né? São necessários estudos maiores, como eu botei na postagem de hoje, para se chegar num nível de evidência científica máximo. Para isso, é necessário muito investimento em pesquisa. Existe o centro de pesquisa, que é o Daily Bledson, né? Que é um dos responsáveis dessa pesquisa, desse protocolo de reversão cognitiva, que ele é o diretor, que ele coordena, mas, assim, é necessário muito investimento para que você consiga aplicar o protocolo num número muito grande de pessoas e para que, assim, a gente consiga chegar, então, nos mais altos níveis de evidência científica. Só que isso... O que vocês precisam entender? Vou botar o celular para carregar aqui. O celular vai ficar um pouquinho tortinho aqui, gente. Isso exige financiamento de pesquisa. E o que a gente percebe que acontece é uma certa resistência da indústria farmacêutica. Porque, claro, hoje o diabético, hoje a pessoa que tem a doença de Alzheimer, né? Os hipertensos são pessoas que, para a indústria farmacêutica, vão depender delas a vida inteira, se não se descobre cura para essas doenças. Agora, à medida que a gente tem uma proposta de cura, você não tem indústrias farmacêuticas que vão financiar, né? A gente tem indústrias farmacêuticas que vão financiar as medicações de forma que não se busca cura, mas se mantenha aquela pessoa utilizando a medicação por muito tempo, né? De forma crônica. A ideia é transformar a doença de Alzheimer em uma doença crônica e não em uma cura. Porque isso não dá dinheiro para a indústria farmacêutica, de forma nenhuma. Que dá dinheiro você manter uma doença crônica que aquela pessoa vai ficar 10, 20, 30 anos com aquela doença, dependendo de uma medicação. Então, isso é algo que precisa ficar muito claro para a gente, tá? Mas o que esse protocolo vai trazer é que a gente não tem só uma doença de Alzheimer, a gente tem, no mínimo, 3 subtipos da doença de Alzheimer. A gente tem um tipo da doença de Alzheimer que é a doença de Alzheimer inflamatória, tá? A gente tem outro tipo da doença de Alzheimer que é a doença de Alzheimer atrófica. E a gente tem um outro tipo da doença de Alzheimer que é o subtipo tóxico, tá? Então, no inflamatório está relacionado a várias condições, inclusive a nossa alimentação, que inflama o nosso organismo e que traz esse Alzheimer do tipo 1, que seria o Alzheimer inflamatório. A gente tem o Alzheimer atrófico que acontece em decorrência da falta de substâncias importantes para o nosso funcionamento, como as vitaminas, como os hormônios que eu citei, né? Que se você não consome em quantidade adequada, inclusive a própria gordura saudável que o nosso cérebro precisa, o cérebro vai morrer de fome. Então, ele não tem como funcionar, né? Como a gente tem a questão das toxicidades também, né? Essa exposição a toxinas por muito tempo, inclusive os próprios fungos, né? Aí, para quem tem casas aí com fungos e tal, isso também causa um processo que vai te trazer aí complicações do ponto de vista do seu organismo e que pode te trazer aí a questão da doença de Alzheimer. Então, assim, vou falar sobre esses três subtipos ainda nas próximas lives, vou explicar para vocês por quê. Quando você entende esses três subtipos, você entende que, dependendo de cada subtipo, o início da doença de Alzheimer vai ser de um jeito. Não é por mais que as pessoas, ah, é a doença de Alzheimer, então é de um jeito só, é a evolução de um jeito só. Não. Existem pessoas... Por que existem pessoas que evoluem com a doença de Alzheimer muito mais rápido? Por que existem pessoas que no início apresentam determinados sintomas e outras não? apresentam sintomas completamente diferentes. Isso não é por acaso. E isso é porque existem subtipos da doença de Alzheimer e esses subtipos vão determinar quais são as expressões que a doença de Alzheimer vai ter naquele indivíduo. E a gente só sabe quais são os subtipos por meio de avaliações, né? Com isso é possível montar, né, esse protocolo individualizado para essas pessoas. Então, isso vem sendo feito, né, nos Estados Unidos e nas clínicas que estão fazendo essa pesquisa, que não é de agora, nem as publicações já são antigas, antigas, assim, da década agora de 2000, pelo menos de 2016 para cá, que já avançou bastante, né? Inclusive, nos meus cursos eu já trabalho essa questão já há dois anos, né? E de lá para cá, essas pesquisas desse grupo têm avançado bastante. Aqui no Brasil a gente tem alguns médicos que já trabalham com a questão do protocolo de reversão cognitiva. Mas por que eu trouxe isso para vocês na live de hoje? Para vocês entenderem que existem, sim, esperanças, existem, sim, possibilidade, a ciência está avançando. E por que é importante você, que é cuidador, entender sobre o surgimento da doença? Por quê? Mesmo que você cuide de uma pessoa que já esteja em fase intermediária e já esteja em fase avançada, se você entende os três subtipos, se você entende o que causa, se você entende o que previne, se você entende o que vai manter aquela pessoa funcional por mais tempo, você traz mais qualidade de vida para ela, concorda? E aí, à medida que você traz mais qualidade de vida para ela, aquela doença evolui mais lentamente e isso só ganha, você só ganha. Claro que a gente vai falar sobre a questão dos cuidados a esse idoso também, eu vou ensinar para vocês, mas eu acho que é importante a gente entender que estágio está o conhecimento hoje sobre a doença de Alzheimer. Então, resumindo a live, né? A doença de Alzheimer é uma doença multifatorial, que a gente poderia falar que não é uma doença, mas que são várias, porque existem vários subtipos da doença de Alzheimer. É possível, sim, a gente investir na prevenção, a gente vai falar sobre isso ao longo dos próximos dias. Se a gente não investir na prevenção, né? O que vai acontecer? A gente vai ter um aumento drástico de pessoas com doença de Alzheimer. Se hoje é a quinta causa de mortalidade, isso vai aumentar muito mais, porque o que vocês vão entender ao longo das lives é que o nosso estilo de vida é o que traz, é o que está trazendo essa catástrofe, né? Esse mundo, milhares de pessoas com a doença de Alzheimer, então a gente precisa corrigir o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida é muito mais determinante no desenvolvimento da doença de Alzheimer do que o fato de você ser o portador da questão genética, que a gente vai falar sobre isso, né? Ou seja, de você ter um Alzheimer, de você ter uma possibilidade maior de desenvolver a doença de Alzheimer, né? De você ter algo hereditário ali envolvido. Se você muda seu estilo de vida, você consegue impactar também, né? Na expressão aí do seu gênero. Então, isso é muito importante que vocês saibam. E há esperança, então, para prevenção, há esperança para reversão no estágio inicial. A gente vem caminhando para isso, né? Como caminhando também para a questão do retardamento aí da doença de Alzheimer. Mas sempre lembrando, hoje a medicação que se usa ainda não é para isso, né? As pesquisas estão surgindo, alguns profissionais que trabalham com protocolos de reversão já estão começando a trabalhar isso no Brasil também. Então, existe esperança, sim. Isso é importante que a gente saiba, né? Que às vezes a gente fica naquele desespero só das notícias ruins, né? Das notícias catastróficas. Mas vamos entender que existem possibilidades que caminham para a gente entender que vai depender muito de nós não desenvolver a doença, né? De uma responsabilidade nossa também à medida que a gente tem o conhecimento. Mas que é possível sim, tá bom? Eu quero dar uma boa noite para a Clarice. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou pegar as perguntas aqui do Instagram. Se vocês tiverem perguntas no Facebook, podem colocar também, tá bom? E a Nádia de Caixa, como fazer para evitar? Então, Nádia, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? Nas próximas lives, sobre a questão dos exercícios, sobre a questão dos alimentos que a gente precisa tirar da nossa vida também. Mas vai ser um conjunto aí de alimentação, com exercício, com questão de, enfim, de suplementação de vitaminas. e a gente vai conversando nas próximas lives sobre prevenção, tá bom? Clarice colocou, doutora, obrigada pelas valiosas informações. Tem que cuidar das emoções, é verdade. O estresse causa uma catástrofe também no nosso cérebro, gente. E um processo que, um processo inflamatório, né? Que vai trazer complicações para a gente também. Por isso que é importante manejar o estresse. A gente também vai falar sobre isso. A cuidadora ali colocou, percebo que a minha idosa a doença está lentamente. Estou procurando sempre manter ela ativa. É isso aí. Tem que manter ativa do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, né? Tem que trabalhar. Tem a questão de alimentação. Às vezes eu vejo, assim, cuidadoras muito preocupadas, né? Com a questão, por exemplo, da medicação. Mas não se preocupa em aprender uma alimentação. Porque você imagina, gente, se uma pessoa tem a doença de Alzheimer. A gente sabe, por exemplo, que a resistência à insulina é um dos fatores que causa a inflamação, que traz a doença de Alzheimer. É claro que piora também a evolução da doença. Aí você vai lá e entope aquele doze de pão, de açúcar, de refrigerante. Logicamente que a doença vai avançar muito mais. Porque ela vai ter um organismo cada vez mais inflamado. Então a gente tem que focar em todas as estratégias, como eu falei. Não é só uma, né? E você está de parabéns, tá bom, Irani? Marcinha Mineirinha, gratidão Marcinha pela sua presença na live. Saudade de você. Marcinha, que foi minha aluna aí, né? Do SOS Alzheimer. Liliana aqui no Facebook também, que foi minha aluna do SOS Alzheimer. Flávio, boa noite. Heleno, deixa eu ver o que a Heleno colocou aqui. Gostaria que você fizesse uma live sobre sexualidade no idoso. Tá bom, Heleno? Vou pensar nessa live. Inclusive, vou falar sobre sexualidade no idoso com a doença de Alzheimer. Acho que é interessante para vocês também, né? Boa noite, Maria de Lourdes. Seja bem-vinda. Lúcia amanhã também. Deixa eu ver se tem perguntas. Bom, como não estão vendo outras perguntas, eu vou finalizar a live, tá? Vou falar para vocês a data e o horário da próxima live. A gente vai continuar ao longo dessa semana falando sobre doença de Alzheimer. Peço que vocês compartilhem, que vocês convidem outras pessoas para participar das lives, tá bom? Vou deixar para vocês amanhã um link de um vídeo do YouTube que eu fiz também falando sobre a doença de Alzheimer. Onde eu faço uma explicação. Foi uma live assim, maravilhosa, que inclusive no Facebook foi uma das mais vistas. Em que eu peguei um quadro e eu fiz uma explicação do que acontece no cérebro. Hoje não consegui fazer. Estou com o meu espaço limitado, meu apartamento em obra. Mas eu consegui explicar para vocês como, o que acontece no cérebro. Tudo bonitinho. Eu vou colocar o link nos grupos amanhã porque essa live está no YouTube. No Telegram, no WhatsApp. Então, você que não está nos grupos, entre. E vou colocar o link no Facebook também. Aí é importante que vocês acessem esses canais, tá? Para que vocês consigam assistir essa live porque é uma live muito boa que vai complementar o que eu falei para vocês hoje. Tá bom? Boa noite, Maicon Ferraz. Seja bem-vindo. Maria de Luz, parabéns. Bom ensino. Claro, objetivo e preparativos. É isso aí. Vamos anotar. Vamos aprendendo, né? Maria de Luz, juntas. E aí vamos caminhando, tá bom? Gente, não esqueçam de compartilhar e deixar a opinião de vocês sobre a live, tá bom? Eu vou deixar essa live salva para quem está no Instagram, tá? Vocês podem... Daqui a pouquinho a live vai ficar disponível. Peço a vocês que curtam, compartilhem, coloquem os comentários. Digam se vocês gostaram porque é isso que vai fazer com que outras pessoas também vejam o live, participam, vejam que é interessante. A mesma coisa no Face, tá bom? E também vai lá para o canal do YouTube. Você que vai assistir no YouTube, se inscreva, compartilhe, comente, convide outras pessoas, tá? Maicon, a live de amanhã eu ainda não sei qual vai ser o horário, tá? Vou ficar devendo para vocês porque não vão ser sempre as 19 horas, tá, gente? Os horários das lives ao longo dessa semana vão mudar porque vai depender de algumas questões aqui do meu trabalho. Mas aí eu vou colocando para vocês aqui no Face, Instagram, né? Coloco lá nos grupos de Telegram, WhatsApp, horário das lives para vocês não perderem, tá bom? Mas assistam essa live de hoje de novo, deixem as perguntas de vocês se vocês não entenderam e aí a gente vai conversando, tá bom? Ao longo da semana. Então é isso. Ó, um abração. Quem tiver dúvidas, tá bom iraninho? Pode colocar também aí nos comentários da live que vai ficar no IGTV e eu vou respondendo para vocês, tá certo? Um abração, gente. Gratidão pela presença e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau.